Estamos exatamente no meio do Vale do Imbok, é um vale que você vai conhecer agora junto com nós. Olha que lugar incrível, cara. Essa pedra aqui é gigantesca, aquela pedra lá é gigantesca e a gastrite parece minúscula aqui no meio. Mas que lugar bonito, hein? E aí, bom dia? E aí, bom dia? Bom dia, minha pequena. Dormiu bem hoje, né? Dormiu. Pra quem viu o nosso último vídeo, a gente tava saindo lá do alto do Caparaó, a gente foi visitar umas cachoeiras que não deu muito certo. Quem não viu ainda pode voltar o vídeo pra ver o que que tá acontecendo até nós chegar nesse exato momento. A gente escolheu esse lugar aqui pra tomar um café da manhã, né amor? Que é um lugar bem tranquilo, bem seguro e bem isolado, no meio do meio do nada. Então a gente vai tomar esse café e agora vai seguir depois em direção ao Vale do Imbok mesmo, que é um percurso de mais ou menos 5 quilômetros. Rodeado de pedras como essas. Eu acho que vai ser bem top, né? A Mara foi na padaria antes e pegou algumas coisas lá. Olha, é quase uma média luma aquele negócio lá, né? É um pano de queijo. Eu vim dar uma olhada aqui atrás e a situação não tá legal. Eu já até tava com a Kombi aqui, coloquei ela pra ficar mais niveladinha. Eu quero ver bem certo o nível do óleo depois. Mas eu já vou adiantar que tá vazando muito mais óleo aqui, ó. Olha como tá molhado ali. E agora aconteceu de vazar por baixo que não tinha vazado ainda. Olha só. Tá correndo aqui e se eu ver lá na frente lá dos caninhos lá dos tuchos, tá correndo um pouquinho lá também, ó. Então agora não temos mais muito tempo, eu acho. Na verdade dá pra ir andando e emendando o óleo. Que daí ela vai mantendo. Mas tem que ficar agora mais de óleo ainda no nível do que antes, né? Porque senão pode ficar sem óleo e daí sim que agrava os problemas. E ela tá dando um barulho muito estranho. Que é o mesmo som de quando o escapamento tá com folga ali, né? Que entra a área em algum lugar. Ou com folga nas camisas ali. Que daí seria um problema de prisioneiro. Que a gente já teve muito problema com isso. Cara, se for isso, aí eu não sei se a gente não vai ter que se matar, fazer das tripas, coração, que nem dizem. E daí trocar o motor completo. Porque daí... Cansou já, né amor de Deus? E ficar mexendo isso daí, né? Tá louco. A gente fez o motor inteirinho agora e o motor foi bem feito, né? Bem de qualidade mesmo. Foi levado para a retífica e feito todos os prisioneiros 10 milímetros ali. Ficou bem caprichado. Mas, né? Motor é motor, pode acontecer. Também não dá pra culpar ninguém, né? Pode... Como ele esquenta, esfria, esquenta e esfria. Pode acontecer essa dilatação aí, dá algum probleminha. E esperamos que não. Esperamos que isso tenha gerado, mas a gente vai ter que procurar um canto pra baixar o motor aí e ver o que tá acontecendo. Mas isso não vai acabar com o nosso passeio, né? Enquanto a gente tem óleo aqui pra ir emendando, a gente pode passear mais um pouco, né? E a gente tem que achar um lugar bom, um lugar que tem recurso também, né? Se precisar de uma peça, alguma coisa. Então, aqui é onde a gente tá, é muito pequeno e não tem... Por isso que a gente quer... Talvez a gente vai deixar de fazer algumas coisas que o pessoal sugeriu de fazer aqui no trajeto. Justamente pra descer o quanto antes lá pra Vila Velha e como é uma cidade grande lá, né? Vila Velha ou Vitória, que é uma do lado da outra. Daí lá tem recurso, tem peça, tem tudo que a gente precisa. Tem esses produtinhos da Presca aqui, principalmente a cafeteira e o espumador de leite aqui. Estão fazendo parte do nosso dia, deixando ele bem mais agradável também, né? Porque, cara, um cafezinho com essa espuminha assim, ó, é tudo bom, né? Dá outra cara pro café da manhã, né? Fica bem diferente. Não, olha, é consistente pra caramba essa espuma, olha só. Olha isso. Muito bom, né? Fica muito bom, é. Lembrando que a gente sempre deixa nos vídeos aqui embaixo, tem o link na descrição aqui, pra quem quiser comprar esses produtos da Presca e tem um cupom de desconto que é o TURNINGLIFE. Lá no site tem uma areazinha de cupom de desconto quando fecha a compra. Lá você só escreve TURNINGLIFE e já ganha uma porcentagem de desconto que eu não sei quanto que é, porque pode alterar às vezes, né? Mas um desconto sempre é bom. E outra coisa, que a gente tá fazendo propaganda, claro, porque a gente fez uma parceria com elas, mas vocês podem ter certeza que a gente tá fazendo mais propaganda ainda, porque a gente gostou muito, curtiu demais. Ela é muito boa, muito prática, então com certeza vale a pena comprar ela. Vocês acham que é fácil a vida de gravar aí com os vidros sujos? Ainda só os andares agora, o Matheus disse, bah, tem que limpar esse vidro, senão a imagem fica muito suja. E lá foi ele, ó, limpa a buitinho. A gente tá fazendo umas paradas pra tirar umas fotos e filmar aqui, cara, que lugar, olha que paisagem mais bonita. É muito grande isso aqui, cara, olha só. Essa aqui é a parte maior, então, do vale, né? Que tem as duas montanhas maiores, a gente vai cruzar daqui a pouquinho. E aqui tem uma casinha abandonada. Eu vi muita foto da galera aqui, acho que pode até entrar aqui, não tem ninguém que mora. Vamos dar uma verificada. Mas que paisagem massa, hein? Isso aqui é uma casa bem das antigas, né? Só pelo tipo da construção dela. Pois é, bem antigo também. Vamos botar a cara aí, vamos dar de cara com alguém aí dentro. É. Olha a divisória ali dentro. Olha que doido. Não, aqui, essa parte aqui dentro é de tijolo normal ainda. Mas a parte de fora, eu acho que não. Olha, é uma biquinha de água aqui, ó. Da onde será que vem isso? Que legal. Tá aqui com água. A gente já tem duas garafas vazias. Vamos ver. É água boa? Pode tomar aqui é boa. Hoje a boa, os casos. O riozinho passa aqui embaixo. Cara, que massa, hein? Era um lugar que a gente descobriu por acaso, mexendo no Google Maps. E olha, valeu a pena, hein? Valeu a pena. Valeu a pena mesmo. Vamos tirar mais umas fotos aqui, a gente posta lá no Insta, quem quiser ver. E daí vamos seguir mais pra frente aí pra ver o que nos espera, né amor? É, é isso aí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu encontrei essas garafas mais topzeras. Olha aqui ó, tem até o alto relevo aqui. Olha só. 140 uma garafa dessas. 150 dessas aqui, também tem alto relevo. Olha, caramba que toque toutes y aint. são mais caros os preços. Ah não, pra cá diminui, olha aqui é compensa maior. É mais litragem por menos valor. Mas tá louco, né? A gente sempre procura o Alma Moura, que era o que nós tomava na Argentina pra comparar preço, mas não tem, né? Não estão trazendo lá pra cá. Vamos as compras lá de banana e o que mais quer pegar? Banana e pão, né? Aqui que é a região do café também, olha só, tem café importado. Cara, 25 quilos esse aqui é caro, hein? Aqui tem uma infinidade de tipos de café, né amor? Tem grão, tem pó, tem forte, tem fraco, tem branco, tem preto, tem vermelho, tem de tudo, né? Sabe que nós estamos gostando de dar uns rolê pelos mercados, né? É o shopping do pobre, né? Mercado é o shopping do pobre. É legal. Olha só, se ele ficasse como estão nas fotos assim, sempre seria bem mais legal, né? Mas não é assim, olha esse aqui, as cápsulas bonitinhas assim, é bem diferentão, né? É, esse Lora aí, esse Lora é coisa da tua mãe, né? Ela é chique. É, a minha mãe toma Lora. Ela toma desse tipo aqui, ó. Pô, viu só? Minha sogra tá por cima da carne seca. Esse aqui que nós pegamos, né? Esse aí que nós pegamos a última vez, Mojana Paulista. Acho que é o mesmo. Nós pegamos aquela vez esse cerado, não, nós pegamos esse dark aqui, ó. E agora a gente na próxima pegar esse aqui. É. Mas nós ainda temos um quilo de café que nós ganhamos lá, né? É, não, ainda temos, mas não vamos precisar, por enquanto. Não vamos precisar. Aqui também tem uma quantidade grande de produtos pra café, mas o tal do moedor manual que a gente tanto procura, acho que vai ser só na internet mesmo, amor. Gente, eu não sei, ó, eu acho que essas cidades aí que tem cafés altos, eles estão perdendo dinheiro. Pô, conta pra nós aí qual foi o mercado com a vista mais bonita que vocês já foram na vida. Pra mim, eu acho que tá sendo esse. Olha só. Que massa, hein? Que massa. Tá top, né? O mercado lá no Chuaia também, né? Que tinha vista pras montanhas, né? Ah, sim. Aí é outra visão, né? Aí com neve, é isso que nós nem vimos, né? Porque com neve, aquelas montanhas lá deve ficar top mesmo. Mas olha, aqui tá bonito, ó. Bem legal. Lá tá o lagartão pendurado lá, porque não dá pra ver, o coitado. Pegamos só o dia inteiro, vai pretear, né? Vai. E aí, impressionou agora? Meu Deus. Cara, olha só, ó. A picanha aqui, ó. 144 kg. A outra aqui é de Angus. Essa aqui deve ser mais cara. Olha essa outra aqui. E pensar que a gente pagou 17 no Chuaia, né? Não, 144,50. Lembra, amor, na promoção? Tava 17 lá no Chuaia. Agora tem 144. Meu Deus, tá muito caro. Não vai rolar, né? Não. Nós nem estamos procurando nada aqui nessa parte. A gente só veio pra cá porque aqui não... Ai, que barato. Tá me cortando? 4 reais o pipoca. Então leva duas. Não. Porque aqui não tem som, né? É. E olha só que massa o teto daqui, ó. Tudo em madeira, rústica, assim. Da hora, né? Bem bonito esse mercado, né? Bem legal. Bem bonito. E não é tão caro assim pela chiqueza que ele tem, né? Não, é. Tá bem... É a mesma coisa, assim, mais ou menos do que nós já tava comprando no Espírito Santo. Olha. Só ia pegar pão. Pão. Já tem até shampoo aí dentro. Trocamos de lugar aqui só por causa da internet e erramos o pulo, né? Não funciona bem. Eu até queria tentar subir vídeo hoje. Mas pra comer essa história eu nem editei. Então eu não teria como subir. Mas também tá uma desgracinha, né amor, na internet. Não tá funcionando nada. Eu ia dar um zelinho aí com os potes novos de guardar a coisa. Olha essa gente. Dá pra entender isso, ó. O mercado manda isso aqui, ó. Que já é uma tapoeira. Ó, tampa aqui, ó. Vira uma tapoeira. Aí tem que ter outra. É uma frescura. A única coisa é que ele é pequenininho, então eu tenho que cortar ele no meio, ó. Mas daí... Já dá bem certo o tamanho pra pôr no pão, né? No pão fatiado. Isso, a gente não come tanto. Come um pouco menos, né? É, Malika caprichou, né? Na quantia, olha. Mas aqui era fechada a bandejinha e deu só 214 gramas. Então é bastante. Cortar no meio de 500 e pouco. Olha esses ovos de galinha albina aqui, ó. E... Isso aqui que eu queria falar também, olha só, gente. Tô adorando isso aqui. Lava a louça. Antes nós fizemos um café da tarde, né? É. Aí eu só lavei e deixei aqui secando. E é facinho de lavar ele, né? Que, claro, ele fica com água e daí ele começa a cheirar. Então... Quando eu preciso lavar, lava ele na mão mesmo e ele seca super rápido. É muito bom mesmo. Tô adorando. A Mara começa a mexer nas panelas aqui, nas coisas. E alguém vem pro lado dela. Mas ela tá com um brinquedinho novo, ó. Com essa bolsinha, não sei o que que é. Eu vou pegar aqui e vamos ver se ela vai entrar pra cá. É, essa aí ela ganhou da... Da Glenda? Que é a mesma que deu café pra nós. Ela trouxe a bolsinha e deu pra Cacau. Porque eles tem dois York também. Então eles gostaram bastante da Cacau. E aí? Aqui nós. Aqui nós. Ai, me deixou no vácuo com comida. Vai pra lá. Vai. Ah, sinto bem, só pra que a Mara mandou? Tá vendo quem manda essa casa, né? pequena vamos brincar tá aqui e aí ela fica uma loucura e aí a gente para às vezes de brincar com ela com o passarinho que ela tem que ter uma cordinha também às vezes a gente para e fica com as mãos aqui ou fazendo outra coisa que ela vem assim fica dando as bicadinhas na mão para ele pegar de novo ela não vai fazer agora que ela tá envelheçada aqui na na janta da mala mas senão ela faz vem aqui que eu vou te botar isso aqui no pescoço e agora ó viu só e com as mãos aqui parado ela fica provocando para ele puxar e ela e ela sabe bem qual brinquedo que ela quer né agora eu aprendi ela tá dando liga porque ela vai lá atrás ela vai lá atrás pegar o brinquedo dela e ela sabe qual ela ela quer às vezes a gente quer que ela pega um ela não quer ela quer o outro e agora legal tira vai e pronto uma nossa aqui pra beija meu favor oi ainda bem que tá fechado do bolo Olha o café aqui Não fica me gravando assim Tô toda escabelada gente, eu tava deitada Quando é que eu vou gravar a gente tá sendo escabelado É né Olha esse cafezinho da manhã Hoje caprichei Bom dia E aí amor? Bom dia Olha Cacauzinha Dá bom dia aqui pro pessoal Hoje nós vamos fazer uma trilha Então por isso que eu fiz um pão com ovo aí Até coloquei um mamãozinho Porque o pessoal tá falando que a gente não come frutas Mas geralmente a gente come fora de hora E não acaba não gravando Mas também a gente come bem pouco Já vou deixar aqui bem claro Que não é O que mais a gente come é banana E quando a gente vai no mercado a gente acaba comprando a fruta Come no mesmo dia e acaba não mostrando Então vamos tomar café da manhã Vamos se aromar E depois ainda temos que encher a água Temos que fazer um monte de coisa Agora eu já tô mais acordado Que um pouco mais seguro pra falar né Tava meio dormindo antes Olha só cara O tempo limpou bem Hoje mesmo a gente acordou O nevoeiro tava aqui por cima da igreja Assim ó Bem fechadinho O pico não seguia nada Tava lá atrás ó E a gente dormiu nesse posto aqui ó Posto bem bom mesmo Aí tem água gelada pra pegar Aqui tem banheiro Tem conveniência Tem tudo que precisar né Tem troca de óleo também E falando em troca de óleo Eu fui verificar o nível do óleo Antes da Kombi Tive que acrescentar uns 200 Acho que 150 ml eu coloquei Por causa daquele vazamento que tá tendo lá atrás Então a gente vai descer agora Tem até um amigo nosso lá Que é de Rosário do Sul Ele comentou que o primo dele tem mecânica em Qual cidade? Iriri acho que era né Em Anchieta Que fica ali perto de Vila Velha também Dependendo como for a situação Até nós chegar lá embaixo A gente vai tentar passar lá na mecânica dele Pra baixar o motor Fazer alguma coisa Ou se o ponto lá de Vila Velha for bom Que dá pra fazer tudo lá na rua Daí eu não gasto com mão de obra Não gasto com nada Daí eu mesmo posso fazer lá no chão né Bom a gente vai estudar Qual que vai ser a situação ainda pra fazer Mas agora a gente vai subir então A entradinha do parque Lá em cima daquela construção lá O meio maronzinho no meio do mato lá E daí a gente vai ver se consegue Com o cadastro nosso que é pro dia 16 Hoje é recém dia 14 Se a gente consegue entrar Se teve alguma desistência Porque estão liberando 30 pessoas por hora É as 8 As 9 As 10 E as 11 Eu acho que é Se não me engano E as Que horas? As 2 Ah é as 2 da tarde Mas as 2 da tarde só libera pra fazer o circuito pequeno Então se a gente entrar agora é 8h30 A gente quer chegar ali pra entrar no das 9 Se tiver alguma desistência E se eles liberar A gente vai lá conhecer a Pedra Azul junto com vocês Mas esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai mostrar tudo o que acontece lá na Pedra Azul No próximo vídeo Eu acho que vai ser bem interessante Porque parece que é um caminho bem legal Tá friozinho Hoje aqui tá um vento bem gelado E tem piscinas naturais E a gente prometeu né Um pro outro que a gente vai entrar Então curta, comenta, compartilha Até o próximo vídeo Tchau escovando os dentes Tchau Cacau Até o próximo vídeo